Agora é lei em Santa Catarina. O programa Vale Leite foi sancionado pelo governo do Estado e entra em vigor a partir do início do ano letivo de 2023. Os alunos de baixa renda regularmente matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual receberão do governo um litro de leite todas as semanas, incluindo os períodos de férias e recesso escolar. Para o recebimento do auxílio leite, as famílias dos estudantes deverão estar devidamente cadastradas no Cade Único, Cadastro Único para Programas Sociais. Entre os objetivos do programa estão estimular a aprendizagem e a permanência das crianças nas escolas, contribuir com a saúde e a qualidade nutricional da alimentação dos alunos e fomentar a produção e o consumo de leite pasteurizado e homogeneizado produzido pela agricultura familiar catarinense. O projeto é de autoria do deputado estadual licenciado e governador em exercício Moacir Sopelsa.